Pois é, tempos difíceis para os moradores do estado de São Paulo. Estamos vivendo em uma forte economia de água. Hoje eu estou em Barueri e vou perguntar para a população como elas fazem para economizar água. Este é o povo nas ruas. Como você faz para economizar água? Olha, o que eu mais faço em casa, por exemplo, eu quase não fico, eu fico 24 horas fora de casa, né? Mas quando eu estou, que eu faço jantar, eu deixo a louça de um dia para o outro para lavar, lavar tudo junto, né? E quando sobra água do balde ou que eu estou lavando um pano, eu aproveito para usar, jogar muita descarga, né? Bom, antigamente muita descarga, muita torneira ligada, lavava muito carro, piscina, a gente cortou tudo, agora é só o necessário. Olha, eu procuro não demorar muito no banho, é só fazer o básico para poder economizar e também não vir tão alta a conta, né? Então, a sua preocupação é mais no banho? É, acho que é mais no banho, com gasto de água. Banho era meia hora, agora é sete, oito minutos. O que a gente consegue reduzir ao máximo é isso aí. Lava menos roupa uma vez por semana, a louça diminui bastante, suja menos, está tudo menor agora. E as pessoas que lavam os carros nas ruas, com a mangueira e tal, você acha que isso é certo, que é errado, é um desperdício? Eu acredito que haja um desperdício aí sim. E acho que aí vai dar consciência de cada um também, né? Porque muita gente faz isso, né? Você não reclamaria? Uma pessoa? Assim, eu não reclamaria para não causar problema mesmo, porque eu acho que é pela consciência de cada um esse tipo de gasto, né? E como a senhora está lidando com essa falta de água? Não sei se o bairro da senhora está faltando água, mas se já faltou, como que a senhora está lidando com isso? Olha, eu tenho algumas garrafas em reserva, entendeu? De 20 litros, então eu faço o uso delas quando preciso, para lavar uma louça, mesmo assim eu faço 20 litros para limpar tudo. E se a cidade de Barueri, se a cidade, todas as cidades aqui do estado de São Paulo, ficassem água, como vocês vão se virar? Já pensaram nisso? Não, vai dificultar tudo, né? Para todo mundo. Iria para outra cidade, né? Se todas parou, aí já é uma preocupação maior. Aí já dificulta muito, né? Já teria que pensar em alguma alternativa e mesmo assim fica difícil. E aí? O que nós fazemos? O nível de consciência dos que usaram, lavaram o carro, lavaram a calçada, conforme eu tenho visto muitos, com a mangueira aberta, sabe? Não tem consciência, né? Do que faz, né? E aí? Então a culpa é dos moradores? Dos moradores. Do governo também? Olha, como é que eu posso falar do governo, se ele não está junto a nós? Apesar que ele sabe. Ele sabe de tudo isso. Se não chove, o que o governo vai fazer? Concorda comigo? Não vamos jogar a pedra, não é verdade? Né? O governador também, vamos dizer, do governador também, né? Eu acho que é a população mesmo. Olha, a culpa é difícil saber, assim, na minha opinião. Porque eu acho que das informações passadas pela TV, eu acho um pouco difícil de você ter uma base do que realmente está acontecendo. E pode ser também por parte da população, a falta de água, só que é uma coisa que não é comum acontecer. Então é difícil de saber o meio que se causa esse problema, né? Mas eu acredito que, em vez de se pensar na culpa, a galera tinha que pensar em se organizar mesmo e poder, assim, racionar a água com mais cuidado, né? Música Pois é, você conferiu aí as diferentes opiniões dos moradores de Barueri. Eu sou Cícero Walter e este é o Povo nas Ruas. Música